Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixo o Palmeirense Falar. Desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito. Se gostar do vídeo, dá um like e compartilha. Peça pra quem você compartilhar também se inscrever, dá um like e compartilhar, beleza? Seguinte galera, Palmeiras e Cuiabá. O Palmeiras depois de conquistar o tri da Libertadores, tem ainda alguns compromissos pelo brasileiro, né? Que já não são mais importantes, né? Porque não tem chance de título. Não precisa ficar mais no G4, porque já é o campeão da Libertadores, automaticamente já está na próxima Libertadores, né? Então vai aproveitar aí pra observar alguns moleques, né? Que eu acho que o Palmeiras nessa... com certeza vai renovar o elenco. E precisa observar a categoria de base aí. Então deve ter alguma molecada que pode ganhar alguma chance nesse jogo. E o time titular do Palmeiras não vai jogar. E nem o técnico Abel Ferreira vai pro jogo. Quem vai pro jogo vai ser o João Martins, né, cara? Então o jogo vai ser nesta terça-feira às 10 horas da noite, 22 horas. Tarde pra caramba. Mas com certeza a gente vai assistir, né? Antes vai ter o jogo do Flamengo lá, que já está com o estádio lotado. É contra... contra... opa, quem que falou? Contra o Ceará, né? Um jogo mais difícil até. E o Palmeiras vai pra esse jogo aí com o time reserva. Vamos lá, ó. Sem Abel Ferreira, sem o... sem também o elenco titular. Vai lá, ó. Vinícius Silvestre, o goleiro. Este é o elenco que vai estar à disposição. E a gente não sabe qual que vai jogar aqui, né? Tem vários jogadores que a gente já conhece ali. Gabriel Silva, que é um baixa de um centroavante no Tube 20. Faz gol e tudo quanto é jogo. E vai... vai pra esse jogo. Aí vai ganhar mais uma chance no profissional, né, cara? O Cuiabá... é... vamos lá. O Cuiabá tem Auremir machucado e Rafael Papagaio, que é do Palmeiras, que não pode jogar. Aí não tem ninguém suspenso, nenhum pendurado, né? Voltando de suspensão, o Clayson, que é o volante, né? Terceira... é... acho que é volante, não sei. Não, o Clayson é aquele que era do Corinthians, né? Mas é esse mesmo. Então, aí vai vir o Cuiabá com o seguinte time. Eita! Vamos ver. O Cuiabá vem, então, com Walter, que ele é ex-goleiro do Corinthians, né? Que era a reserva do Cássio. João Paulo, Paulão. Esse Paulão era um que era do Internacional, também eu lembro disso aí. Bom de bola. Alain Pereur, era do Palmeiras, lembra? Wendel, Rafael Gava, Camilo e Pepe, Max, Jenison e Clayson, que era do Corinthians. Técnico, Jorginho. E o Cuiabá, aí, com 43 pontos, precisa de uma vitória aí para garantir, pelo menos, a sua permanência na Série A, né? Lembrando que existe aquele corte que todo mundo coloca de 45 pontos, que é o nível ali, que a parte com 45 pontos, não há mais possibilidade de rebaixamento, né? Lembrando que tem time cascudo aí precisando de pontos ainda, né? Mas é isso. O Cuiabá vai enfrentar o Palmeiras reserva, tem que aproveitar essa chance aí e já eliminar a possibilidade de Série B, né? Ou não, né? Porque o Palmeiras, apesar do time reserva, é um bom time do João Martins. E o João Martins não costuma perder jogo. Se eu não me engano, ele não perdeu nenhum jogo à frente do Palmeiras ainda. E é isso. Amanhã às 10 horas da noite, vamos acompanhar aí, ó. Palmeiras e Cuiabá. Cuiabá e Palmeiras que vai ser lá no Mato Grosso, né? Valeu? Até mais.